No treino de ontem, o clima esquentou no José de Melo, entre torcida e jogadores. Mas dentro de campo, o técnico Everton Goiano comandou um treino de movimentação em uma parte do campo. O grupo está focado na partida deste domingo contra o América, no Estádio Arena da Floresta. O capitão Luciano acha normal as cobranças dos jogadores com os resultados que o time vem apresentando. E somente dentro de campo é que se pode dar a resposta a essa torcida. Luciano acredita na possibilidade da equipe conquistar as três vitórias nesses jogos que ainda serão realizados. A cobrança existe, acho que aqueles jogadores que estão defendendo um grande clube sabem da responsabilidade que nós temos. Então, coisa rotineira, acho que pelo momento que nós estamos vivendo a gente sabe que a cobrança vai existir. Mas nada melhor que a gente dar a volta por cima. São três jogos ainda, são três degraus para a gente subir e para a gente estar conseguindo esse acesso. Então já começa domingo diante do América. Já o técnico Everton Goiano confirmou que somente duas mudanças serão realizadas na equipe. Rogério na ala esquerda e Paulinho Pitbull no meio campo. Com isso, o ataque será mantido com Marcelo Braz e Juliano César. O time do Rio Branco precisa dar uma resposta dentro de campo para a torcida criana, que vem apoiando o grupo. E nessa fase, o time não conseguiu vencer nenhuma partida. Everton diz que cobranças são normais e somente os atletas é que podem reverter esse quadro. É lógico que a cobrança existe e nós estamos acostumados também com isso. Então a gente está acostumado com a cobrança e a gente espera poder dar a volta no domingo. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, um jogo complicado, mas a gente sabe que joga por três vitórias. E sabe que para pensar nessas três vitórias, temos que pensar nessa de domingo. Então domingo a gente espera um jogo complicado, um jogo com apoio da nossa torcida e a gente poder somar esses três pontos para entrar na briga. Agora, tem mudanças ou somente já as anunciadas? São os dois? Por enquanto só as anunciadas. A gente não adianta ficar mexendo muito, não adianta ficar fazendo muitas modificações, porque primeiro muda muito a estrutura da equipe. É lógico que tem jogadores que agora que vem subindo de produção, vem pegando um ritmo melhor, o caso do Marcelo Braz, que veio de uma contusão longa e está com dois jogos seguidos agora. Então a tendência desses jogadores é subir de produção. Então acho que não é hora da gente mexer mesmo, porque um jogador que é o jogador de área que a gente tem, um jogador para tentar empurrar a equipe do Rio Branco para cima.